Começando o décimo sexto, convidado, convida com Carlinha Menezes. Falamos de séries, falamos de startup e falamos de famílias imaginárias. Pra entender, você vai ter que ouvir. Você não tem mais vergonha, né, de ficar falando com as pessoas assim, né? Porque tem uma galera que vem aqui de vez em quando e tem mais vergonha. Você já tá... Não! Não! Olha, já me aconteceu tanta coisa na vida de, assim, de passar vergonha pra falar na frente do povo que se eu fiz, né, se eu superei, eu faço qualquer coisa. Não, mas isso aí é prática também, né? Daqui a pouco você já pega o jeito, então é, você já tá tirando de letra. Deixa eu, pronto, agora peguei o título. Tem uma história, contando aqui, já, pra você. Pode ir. Eu fiz umas participações uma vez, um programa local aqui, no TV local mesmo, assim. Aham. Dessas que a gente sempre tem no estado, né, ainda mais aqui em Rio Grande do Norte, pra quem não sabe. Natal, uma TV mais forte aqui em Natal. E aí, cheguei lá, era pra falar de empreendedorismo uma vez, aí fui outra. Aí quando foi a terceira, eu fui só, aparentemente, na minha cabeça, eu fui só pra apoiar uma amiga minha que era empreendedora, que ela ia dar entrevista pro cara. Aí o cara ligou pra mim, eu fiz, opa, sei lá, meia hora antes de começar o programa. Aham. Aí eu fiz, ele, tudo bom, não sei o que, então, eu não vou conseguir ir, mas como você tem um jeito, você pode ir apresentar no meu lugar hoje. Me choira. E ao vivo, viu, eu não podia estar. Aí eu cheguei, oitão, foi horrível, mas fiz. Caraca! Chocado. Eu disse, sério, você não vai conseguir vir? E você já tava lá? O quê? Ele não, foi eu e minha colega, que ela que ia dar entrevista, ela tava super nervosa. Eu errei um nome ou outro. Aham. Errei uma entrada, era assim, era um, não era ao vivo, era gravado, mas não tinha tempo pra edição, então eu não podia errar. Aham, acontece. Era como se fosse ao vivo, então eu fiz um erro, aí levei uma bronca do cara lá, eu digo, meu Deus, gente. Aí me atentei, como era minha amiga, né, era uma colega muito próxima, ela me ajudou também, assim. Não foi horrível, né, eu pensei que tinha sido pior na minha cabeça, quando eu assisti, achei que tava tudo bem. Menos mal. A edição deu uma salvada. A edição salvou? Não, não teve nenhuma edição, só teve a edição de um corte que eu fiz, ai, desculpa, gente. Aí ele cortou isso, mas tirando isso, ele não tirou nada, nada, nada. Foi como se eu tivesse feito ao vivo, assim. E já fiz muito programa ao vivo, assim, mas como convidada, porque é muito mais fácil, né? Aham, é, convidada, eu acredito, não sei, eu fui convidado poucas vezes, mas eu sempre vou com a mesma energia de conversar, então, meio que, eu acredito que ser convidado é um pouco mais fácil, não tem a pressão de se preparar praquilo, né? Você só vai, e é um pouco mais tranquilo. E você começou aí, por quê? Porque, assim, já começou, tá? Você foi ótimo, você já começou, então pra mim começou, tá valendo já. Não tem nem apresentação, nem nada. Então, só pra gente fazer um pouquinho, só uma volta. Quem é a Estor? Como que você vai? Você é uma apresentadora? Você, o que que é? Descobri o meu lado agora, apresentadora, né? É. Não, gente, eu sou Carla Menezes, sou colunista de Cinema e TV. Quer dizer, agora eu nem escrevo mais, né? Mas já tive parceria com alguns portais aqui do meu estado, né? Aham. Pelo Sentimental, escrevendo pra um portal aí de São Paulo também, mas hoje eu mantenho mais as redes sociais e mais esse bate-papo informal mesmo, né? Que a gente levanta. Eu já tive uma startup. Olha só. De Cinema e TV. Então, era nessa época desse programa, eu ia recorrente nesse programa, eu já chamei pra falar de empreendedorismo e algumas coisas que eu tinha aprendido nesse mundo de startup, né? Então, eu ia lá pra falar sobre algumas coisas que estavam em alta na época. Aham. Esse meu outro lado. Só que minha startup, ó, faliu. Hoje já fazem o que a gente queria fazer na época, então já passaram pela gente. E eu aproveitei o grupo de pesquisa que eu peguei todo pra fazer, pra tentar validar a minha startup, que foi validada de fato. Só que eu peguei o grupo de pesquisa e transformei numa pequena comunidade e depois, posteriormente, transformei num canal. Só que nessa correria doida, o canal parou. Ah, tá. E hoje só mantenho a comunidade e as redes sociais mesmo. Aham. Mas, assim, finge que o nosso público é leigo e não sabe o que é uma startup, não tem essa ideia. Então, dá um resumão, assim, partindo da tua. O que que era a sua? O que que você fazia? Como é que é? Só pra gente entender também, porque agora eu fiquei curioso, eu não sabia desse lado. Assim, dando um background pra galera, eu conheço a Carla por Instagram também. Na verdade, eu não faço nem ideia de como a gente... Eu não sei se foi alguma coisa que eu postei, alguma coisa que você postou, que um falou com o outro e aí a gente começou a falar. Eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Também não. Só sei que tem uma galera amiga minha, que eu não falo há o maior tempão, que também te segue. E, tipo... Tu não é do Rio, tá ligado? Tipo... E eles não são do universo geek. Então, eu achei meio... O que que tá acontecendo? Mas vamos voltar. Startup aí, pra galera que não é que nem a gente, que é empreendedor, que não entende muito. O que que é? Então, eu sempre fui profissional de marketing, né, digital. E aí, entrei em um... Escrevi, era clonista de fato. E aí, me mandaram pra ir pra um evento, pra cobrir o evento. E de lá, o nome do evento era Startup Weekend. E era pra você fazer essa Startup em... Eu acho que era um... Um pouco mais de 48 horas. Eu acho que era 54 horas. Você tinha que correr e meio que fazer um protótipo. Conheci as pessoas lá. E daí surgiu a minha Startup, né? A gente não ganhou nada no evento. Tinha premiação e tudo, né? A gente não ganhou nada. Mas levamos pra frente. Startup em conceito, né? Lá no meu Instagram, eu também falo tecnologia. Que eu gosto muito também. É... Em conceito, é... Uma fase da empresa, né? Não necessariamente tem que ser tecnologia. E tem que ter tecnologia. Isso diverge entre os autores. Mas ele tem que ter algum tipo de inovação. Nós, geralmente, pensamos em inovação disruptiva. Mas nem toda inovação é disruptiva. Nem toda inovação é um produto que não existe no mercado. Que você tem que inventar pra resolver uma solução que ninguém nunca resolveu. Não. Às vezes, você tem concorrentes. Às vezes, é o jeito de fazer, né? Existe uma inovação também chamada inovação estratégica. E esse tipo de inovação também é muito bem-vinda. O que é que caracteriza uma Startup? De fato, independente da tecnologia e da inovação. É o poder de escala. Então, você tem um produto inovador, independente do tipo de inovação que seja, que ele tem o poder de escalar. E o que é que a gente fala como escala? De crescer. De se expandir pelo mundo, globalmente. A gente fala muito de, em alguns casos, Startups locais. Mas aí, ele teria que ter o poder de se expandir de uma maneira viral, localmente, pelo menos. Mas a Startup, eu acredito que seja a possibilidade maior, o que define mais a Startup, é o poder de escala desse produto que você está desenvolvendo. Tá. Então, não é, por exemplo, você não tem... Porque eu tenho vários amigos engenheiros, e eles falam muito disso, de, tipo, Startups. Ok, então Startups é coisa de engenharia. Aí, eu vejo amigos administradores. Não, Startups, peraí, peraí. Tá, administração, ok. Aí, eu vejo amigos de nutrição, tá ligado? E fazendo Startups... Ah, peraí, Startups, então, cabe a qualquer tipo de profissional. Essa é a verdade, né? Claro, claro, cabe. Sabe, assim, meu caso, quando eu fui formar, né, lá a princípio, travou ou tá tudo certo? Não, de vez em quando vai dar esses Drops, mas a tua voz fica perfeita. É por isso que a gente escolhe o Discord, que a voz vai. A câmera, de vez em quando é uma travada, ela volta logo. Beleza, beleza. Então, a Startup, ela cabe em qualquer tipo de setor. O que é que você precisa pra vender uma Startup que ela tá na fase de reação ou no começo, assim? Por experiência prática, né? Você precisa de profissionais de áreas diferentes. Então, a gente vê alguns pilares que sempre são válidos dentro de uma Startup. O nosso maior gap, né, lá na... quando a gente começou, era o design. É muito necessário o tipo de design pra gente desenvolver toda a parte. E o exit de marca mesmo, né? Quando você vai fazer as apresentações, você precisa de um posicionamento de marca já, às vezes. Pelo menos depois que você passa da validação, né? É muito importante nas apresentações que você tenha um conceito de marca. E, principalmente, pela experiência do usuário, que quando você tem um design, isso muda. Você pode ter o engenheiro de software, né? Mas o design é muito importante. Você tem que ter, necessariamente... Você pode ter um administrador. Você pode ter a pessoa de marketing. Geralmente, a pessoa de marketing é necessária. Sim. Que era o meu caso. Mas o que você precisa mesmo é ter um especialista da área. Tá. Entendi. Então, no meu caso, além de eu ser de marketing, eu era considerada especialista. Porque era uma startup pra conectar pessoas que gostavam de cinema. Aham. Então, era basicamente uma rede social. Tipo, no Spotify do filme, vai. Ah, legal. Era uma rede social que você fazia listas e podia ficar trocando com seus amigos. A nossa pretensão com isso, no começo, era ganhar com o AdSense. Mas depois era venda de dados. Mas a startup tá sempre... Ligado à tecnologia ou sempre é uma palavra muito perigosa? Porque eu só vejo startup ligado a aplicativo, sabe? Outras coisas desse tipo. Mas não é necessário, por exemplo. Depende. Pronto. Uma das coisas muito importantes em uma startup é o programador, né? No meu caso, eu tinha... Meu Deus. Eram pessoas excelentes. Eu tinha dois programadores. E eu acho que foi por isso que não deu certo. Eles eram tão bons que eles estavam em prensas muito boas. Então, o meu colega, o meu sócio, ele era engenheiro da Petrobras. É. Ele ia largar a Petrobras por causa do negócio da gente. Só que chegou uma hora que, tipo, ou a gente se dedicava 100% no negócio, ele não tinha como largar a Petrobras por negócio, né? Sempre tem aquela empresa. Eu tenho um seguro aqui. E ele conseguiu, com o aprendizado que a gente teve, inovar lá dentro da Petrobras. Mas voltando à sua pergunta. Ele usou vocês. Ele usou vocês. Não, todo mundo... É porque todo mundo aprende, na verdade. A gente não, né... Considera nada em vão. Então, o meu fale é startup, mas a gente aprendeu naquele ambiente. A gente se encubou dentro da Universidade Federal. Teve uma oportunidade internacional também. Conheceu muita gente, né? Eu não entendo nada disso, mas nada, assim. Você bota um nada, aí tu bota mais uma camada de nada. É o que eu entendo. Mas, pelo que você tá falando, é muito lugar... Trazendo pra arte, que é mais a minha área, é muito lugar de conectar pessoas, né? De saber quem... Por exemplo, no teatro você tem que conhecer o camareiro, tem que conhecer a pessoa que faz a luz, a pessoa que faz o tecido, não sei o que, que você vai pular em cima. Então, é tudo um lugar de realmente conhecer pessoas. E isso daí, se deu certo ou não, você vai levar pra tua vida, né? Essa rede de pessoas, de alguma maneira, ou o aprendizado que você teve que... Porque, às vezes, só de estar do lado de alguém que sabe muito de alguma coisa, você acaba aprendendo, sabe, um pouquinho. Não sei, você trouxe isso pra sua vida, teve muita... Você evoluiu nessa questão pras outras áreas da sua... Com certeza. Voltando à pergunta lá da tecnologia, não, tá? Não necessariamente a startup, ela tem que ter tecnologia. Por exemplo, se você consegue desenvolver um projeto que ele instala uma franquia ou um produto sem tecnologia, é uma startup. Por exemplo, aqui tem uma startup local, que ela é uma loja de cookie. Só que ele viralizou, ele conseguiu viralizar, não. Ele conseguiu fazer uma receita dessa G-Cook de uma maneira muito prática, em massa, com qualidade. Então, o produto dele tem potencial de escala. Tá. Entendeu? Mas isso... Meia shark tank, assim. É. Tá. É. É. Leigos. Leigos. Mas, assim, eu, particularmente, né, não considero tanto, porque depende do autor, na verdade, quando você lê livro relacionado a isso, tem autor que só considera startup produtos de inovação e tecnologia em escala. O que ele fez é um produto inovador, sem tecnologia, que tem escala. Então, em alguns livros se encaixa, em outros livros não. Então, é relativo. É porque, pra mim, hoje em dia, eu fiquei meio doente nesse período de Covid, eu fiz operação, fiz um monte de coisa. Aí, nesse último periodozinho, eu fiquei doidae, e eu vi muito shark tank. Mas, assim, muito. No nível que eu tava com febre, e eu sonhava com shark tank, e eu tava num pitch eterno, era eu e eles, e eles tavam só, tipo, cara, você tá delirando numa cama, cara, você não tá aqui, você sabe disso. Mais ou menos isso que tava acontecendo. Mas eu tô gostando muito, de vez em quando eu pego, não sei o que aconteceu, o YouTube, agora eles aprenderam a fazer uns cortes, né, dos programas, e o meu YouTube tá, tipo, só dá isso, é isso, é flow, enfim, é só corte. Meu YouTube tá, basicamente, só corte. E eu gosto muito de ver YouTube. E vocês, assim, essa coisa do investidor, existe mesmo, assim, uma coisa assim, sempre tem um investidor, etc? Existe. Como é que é isso? Eu tenho uma outra amiga... Como é que vocês procuram investidores? Você tem, tipo, várias... É tipo o Sugar Dead de empresa. É... Eu não sei como definir. Como é que é isso? Porque é muito doido, cara. Ter aplicativo de investidor, de achar gente, porque isso aí seria ótimo. O Tinder, vocês usam... O Tinder é isso, na verdade, é vários startups, eu não sei. Tem... Eu tenho umas amigas que participaram do Shark Tank, lá no Instagram, tem uma entrevista com a Luana, que ela participou, o dela é a Blind Dog, que ela faz colheira pra cachorro cego, e ela conseguiu... Eu vi! Ah, que legal! Você viu? Ah, que maneiro! E Mulana e Natália são muito gente boa, tipo, elas são realmente, assim, minhas parceiras no tempo, principalmente o que eu trabalhei lá, enquanto eu estava incubada lá no IMD, elas conseguiram o investimento do Apolinário, mas tudo é com condições. Tudo tem condições, elas ainda não são ricas nem nada, elas estão trabalhando naquele sentido pra desenvolver alguns produtos, pra cumprir as exigências, pra poder receber investimento, por exemplo. Ah, ainda não recebeu ainda, tipo, é... Eu não tenho certeza. Ah, tá, tá, tá. Entendi o que você quis dizer. Pelo que eu entendi, tipo, elas estão recebendo aos poucos, à medida que vão cumprindo, né, até mesmo que depois que teve pandemia, faz um tempo que a gente não fala mais sobre empreendedorismo, negócio, enfim, as situações. Mas a última vez que eu soube, elas estavam cumprindo as exigências pra poder ir recebendo, né. Mas, tipo, esse é o tipo de uma empresa que ela é inovadora, né, ela não é de software, é Luana é engenheira de hardware, mesmo, que a gente chama, né, é o produto em si. Existe uma dificuldade muito maior de você lidar com isso, que é trabalhar com hardware. Por isso que a gente vê muito aplicativo, vê muito sistema, porque além da expertise pra você desenvolver o produto com hardware, a gente não tem um poder de produção nacional dessas peças. Então, sei lá, o trabalho que elas fazem é 30 vezes mais difícil. E também já tive um contato, a daqui, outra que você deve ter visto também, é da Green Palettes, que também é daqui de Natal. Tive um contato, assim, por cima, com o pessoal. Eu acho que eles são da primeira temporada, mas chamei uma galera muito, tipo, porque essa galera das startups, né, quem tá dentro da comunidade é o que você falou. Você levou alguma coisa pra vida? Tante vez, sabe? É uma das coisas que... Deixa eu organizar aqui. Tá ótimo. Trouxe, porque a maneira como você passa a lidar com a vida e também o networking nessa área é muito importante. É muito importante você escutar pessoas. Quando você chega nesse meio, eu acho que você chega mais arrogante do que quem já tá lá. É que nem artista, então. Ah, sei como é que é. É muito analisar em pé, às vezes, né? Uma coisa do... Uma ideia boa, o meu negócio é o bom, e aí acaba não vendo, talvez, os erros. É isso? Ou eu tô chutando... Também. É um pouco de tudo. Porque, tipo, às vezes você chega num negócio e, assim, você primeiro... O maior erro que você pode cometer é não querer contar pra ninguém o que você faz. Hum, isso aí é uma coisa que eu dei na minha vida, sabia? De, tipo, puta, tá acontecendo uma coisa muito foda comigo e aí eu fico guardando porque eu tenho medo de zicar. Eu tenho medo de ninguém. Eu tenho... Mas aí... Doideira minha. Nas startups é diferente. Você tem que dizer, porque quanto mais você expressa o que é o seu produto, mais você consegue ajuda. Agora, você tem que saber filtrar, porque vai ter muita gente opinando no que você faz. Não tem um perigo de alguém pegar... Assim, eu já... A ideia, assim, não? É uma coisa... Tipo, tá bom, vou te contar. Toma aqui um contrato, você não fala pra ninguém, promete não usar. Ou não, a pessoa tá... Um bar de startup, todo mundo conversando ali, trocando ideia de boa, de boaça. Exato, é isso aí. É de boaça. Vamos fazer um bar de startup aí, galera. Quando você vê... Uma boa ideia, hein? Quando você vê uma pessoa que não quer contar, ela tá chegando naquela hora. Porque, assim... Ah, tá. Nada do que você pensar hoje... Não foi pensado, né? Só assim, né? Talvez um em um milhão consiga, mas a probabilidade é muito pouca de você pensar em alguma coisa e essa ideia já não existir e já ter sido desenvolvida por um chinês e você só não saber. É que tem muito chinês, tem muito, eles vão ganhar na quantidade de gente pensando. Exato. E tem o país meio que tá impulsionando isso também, né? A China, Japão. Então, é como eu falei, por exemplo, o hardware aqui a gente sofre, mas lá eles fazem um quintal de casa, sei lá, um chinês de 15 anos, sabe soldar aparatos tecnológicos, enfim. Então, é muito disso também. E quando você conta, quanto mais você fala, mas é como se você fizesse uma pesquisa. Ou você pode conhecer pessoas que ajudem, de fato, você a dar uma ideia. Então, essa coisa de que uma empresa grande vai ver a minha ideia e vai me roubar, é muito aquela competição Apple e Microsoft e aquele pensamento que a gente tem de empresas de tecnologia que brigam. Não, hoje em dia, se você é pequeno, você tem uma ideia. O que as empresas querem, elas querem levar o profissional. Porque, principalmente, enquanto a ideia... Porque as pessoas são insubstituíveis nesse quesito, né? Exato. Porque a ideia, às vezes, todo mundo tem a mesma, mas o negócio, o botar pra fazer, botar na rua, o como faz isso, até mais do que botar, né, na rua. É o como botar na rua, como faz as paradas acontecerem. Eu consegui entender. Ah, legal, não é uma coisa tão distante, assim, da vida comum. Acho que as pessoas conseguem se conversar 20 minutos sobre isso e conseguem fazer paralelos ótimos com a vida. Não são coisas diferentes, assim, né? Se a gente trouxesse alguma dessas expertises, assim, sobre qualquer área da nossa vida mesmo, sabe? Não tem vergonha de falar sobre tabu ou sobre dificuldades ou sobre ideias que a gente tem de, sei lá, ah, eu quero fazer faculdade de tal coisa, mas eu não vou falar porque não é tão legal, às vezes. Não é sobre isso, é sobre... Eu tô viajando muito, tá? Eu tô indo pra um lugar mais da vida. Não sei o que você tá falando e eu tô conseguindo ver paralelos claros, assim. Não sei se a galera do chat tá conseguindo ver paralelos com a própria vida, assim, mas isso é... É legal descobrir como esses mecanismos funcionam. E você sabe, tipo... Como é que tá isso tudo que tá acontecendo agora? Tipo, em 2021, na pandemia, isso ainda tá funcionando? Isso tá mais do que eu nunca? Virou uma válvula de escape pra uma galera? Ou não? As pessoas que estavam meio tempo nas empresas, nas startups, agora você tá vendo cada vez menos... O que que você tá vendo? Cada realidade é uma realidade, né? É, a cultura da startup, ela encontra várias coisas. Então, as questões culturais, elas permanecem. Eu, Carla, sinto muita falta dos encontros presenciais. Minha vida era muito assim, tipo, sai do trabalho, vai pra uma palestra, vai aprender coisa nova, e aí encontrava aquela galera, e depois a gente ia pro Parabê, sabe? É muito isso. Festa de marketing, de startup, de fashion não, né? Palestra. Sim. De marketing, de startup. A galera bebe muito. A galera vai ver as palestras, em algum momento tem cerveja rodada. É desse jeito. Quase todos os eventos relacionados a isso são meio assim. Então, eu sinto falta de interagir com essa galera, assim, de uma certa forma. Mas, isso tudo criou uma presença online. E isso permitiu algumas coisas novas. Querendo ou não, as startups que eu trabalhei aqui, existia uma tradicionalidade muito grande. Não abriam pro trabalho remoto, por exemplo. E agora tá sendo uma oportunidade. Doideira isso, né? Doideira, porque aqui, assim, pelo menos Rio Grande do Norte, né? A gente existe um... Eu não posso falar por São Paulo, como era há um tempo atrás, ou pelo Rio, Sul, Sudeste, enfim. Outras regiões. Mas aqui eu percebia... Sabe aquela cultura de que o olho do dono engorda o gado? Se você não estiver lá na frente do cara, ele não confia no seu trabalho... Entendi. É quase um gato-churindiger, só que das empresas, assim. Se você não estiver de olho, a parada não vai se realizar. E aí, isso foi mudado com a pandemia, porque existem pessoas que não funcionam muito bem, realmente, trabalhando fora desse esquema, de ir todo dia a uma empresa e tarará. Mas tem pessoas que funcionam bem no sentido de trabalhar por demanda. E é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa de demanda. Trabalhar pra demanda. E aí eu vi, eu e algumas outras colegas que trabalham com marketing, startup, empreendedorismo e tudo mais, abrindo portas. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho por empresa de São Paulo. Ah, que legal. Então, tenho uns clientes aqui, um startup local, mas tenho um site de e-commerce que eu trabalho aí. E algumas outras amigas eu vi conseguindo sem só entrar, né? Sem você precisar se mudar nesse período de pandemia, assim. Então, existem essas questões que foram melhoradas, eu acho, e algumas pessoas que eu vi aqui local mudando um pouco essa cabeça, abrindo um pouco a cabeça. Porque tanto o empreendedor local pode conseguir uma força de trabalho boa aqui no Estado. Que eu digo mesmo, assim, às vezes a pessoa só mora longe, sabe? Sim. Aqui, o lugar mais longe é a Zona Norte. Então, você deixa o cara trabalhando lá, ele não precisa se locomover, achar horrores de gasolina. Às vezes ele deixa de pegar o trabalho e é uma pessoa com a força de trabalho incrível, um profissional muito bom, que vai agregar a sua empresa e ele deixa de pegar o trabalho por causa da locomoção. Então, eu vi algumas cabeças das pessoas mudando nesse sentido e, além do mais, ter a oportunidade de pegar profissionais de outros estados, de outras regiões, né? Assim como a gente também tem a oportunidade de trabalhar para outras regiões. Então, assim, esse intercâmbio de trabalho, eu acho que é a coisa mais legal da pandemia. tem os eventos online, mas eu não me adaptei muito aos eventos online. Isso é meio chato, uma coisa meio Zoom, uma palestra no TED Talk e as pessoas em volta, mais ou menos assim. É, um pouco disso. Eu acho isso tão... Mas, ao mesmo tempo, pessoalmente, eu já estou querendo... Sabe o náufroco? Estou querendo desenhar pessoas na minha parede, assim, só para eu conseguir conversar com outras pessoas, para ver outras caras, porque está difícil isso. no início do ano, estava até um pouco mais tranquilo. Eu falei, ah, eu vou na praia ali, no, no, tipo, afastado para cacete. Vou lá. Aí eu fui, fui com umas duas pessoas, tal, conversei e voltei para casa. Aí, cara, semana seguinte, acabou de novo. Eu estou com um cagaço de sair na rua. Eu não sei como é que está aí. Tipo, eu não faço ideia. Mas aqui no Rio está uma coisa absurda. Está uma coisa assim... É... Eu realmente estou com medo de sair de casa, sabe? Eu tenho dois pais que... Meu pai vai fazer 70 anos e minha mãe... Mãe, desculpa se você estiver ouvindo isso. Eu não lembro qual a sua idade, mas eu sei que está entre 50 e 60. E é isso aí. É isso que a gente vai responder. É... Mas saindo agora desse lugar de trabalho e até coisas boas da pandemia, eu não queria ir direto para a pandemia em si, coisas ruins, porque eu acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso pessoalmente. Tipo, pessoalmente, né? A gente até falou um pouco, dividiu. É o novo pessoalmente, né? É, é o novo pessoalmente. Mas eu queria mudar totalmente a energia da parada e eu quero saber como é que você era na infância, cara. O que que, tipo, uma memória da tua infância muito... Muito... Olha, eu falei agora de infância, o que que veio na tua cabeça? Eu era... Como assim? Cara, eu era louca, eu tinha vários amigos imaginários, eu tinha uma família de amigos imaginários, porque eu era muito sozinha. Caraca! Eu tinha uma família de amigos imaginários e eu... Os meus hobbies em casa eram ler dicionário e atlas. Problemas, né? Mas você lembra o nome dos seus amigos imaginários da família? Lembro, claro. Ah, agora você... Por favor, por favor. E eles eram... Eles eram... É... Formas de... Um... Era um ornitorrinco. Claro. Claro, óbvio. É o Perry. E a família era Libi, era meu melhor amigo. Libi. Aí tinha... Eu era muito criativa, olha só. Era Libi, Lubu. Sim. Aí Lubu, eu não vou lembrar o... Lubu era vegetal, mas eu não lembro mais qual era. Inacreditável. E eles eram uma família. É... Não, Lubu era o melhor amigo dela. Às vezes eu tinha ciúme de Libi Clubo. Caraca, é tenso. Não, mas faz sentido. O seu melhor amigo imaginário tem um amigo imaginário que é a minha, o melhor amigo dele. Mas ele... Ele era legal. Os dois... Você que tinha mais... Eu tô com você nessa. Vamos entrar. Pra mim existiu. Eu tô junto com você. Os dois ali, você sentia que era um lugar de... Um querendo roubar o outro ou não? Eles eram só... Muito legais mesmo e você tinha um ciúminho de quando um tava perto do outro. assim... É... Às vezes... Às vezes, né... Eu acho que até lugar de criança, assim... Às vezes... Eu não lembro direito, mas eu acho que Libi às vezes passava um tempo sem aparecer. Aí eu pensava que era por causa de Lubu, né? Que aparecia pontualmente. Que aparecia muito era Libi. Nossa, eu matava minhas irmãs de medo. Matava, porque eu percebi que elas tinham medo. Minhas irmãs mais velhas, né? Eu sei lá, com cinco, elas com quince. Aí quando eu queria um negócio fazer Libi tá aí do seu lado, elas enlouqueciam. Elas mal sabiam que Libi era um ornitorrínco, né? Olha só. Eles tinham chance de ser um espírito. Que era completamente coisa da minha cabeça. Não, mas isso é... Isso é... Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Libi e Lubu, eles tinham... Além de Libi e Lubu, você via de vez quando os pais Libi e Lubu ou não? Era só mais eles? Tinha, mas eu não sabia a mãe, a mãe... E tinha Libi e tinha o irmão mais nova. Claro. Que era Libi, é óbvio. Não, mas... Daí eu tava sentindo que isso tinha já. Já tava vendo. E... Tinha mãe de Libi, eu nunca vi o... Pai, eu não lembro se tinha pai. E tinha mais um amiguinho deles, que eu acho que era o vilão. O vilão... Esse aqui eu lembro a forma... Ah... Que era... Porque o nome dela era abacaxito. Abacaxito. Tá bom. Olha só que loucura. Cara, muito bom, cara. Não, sério. De verdade, muito legal. Muito maneiro mesmo. Vamos voltar no dicionário Atlas. Vamos deixar esse momento imaginário na memória de todo mundo que tá ouvindo aqui. E quem tiver amigo imaginário também, marca... Quando você estiver ouvindo esse podcast, marca a gente no Instagram, nas redes sociais. Você tem todas as redes sociais? Você usa quais as redes sociais? Instagram? Você usa Twitter? Você usa quais? Ah, eu tô com Twitter, mas meu Twitter é insuportável. Eu só falo de Big Brother. E... É... É Carlinhos Menezes. Eu tentei marcar aqui no Twitter, eu não achei, mas tudo bem. Eu faço outro post, não tem problema, não. Mas é... Marca a gente, galera. Tá aqui na descrição do podcast vocês vão ter tudo aí. Mas o... Minha rede social forte mesmo é o Instagram. Então, Carlinhos Menezes lá no Instagram, Carlinhos... Infelizmente, ficou pejorativo, isso aí. E... Acabou com uma letra. Eu tenho duas vezes essa letra. Eu tenho. Ai, caralho. É ruim. É ruim. É... Cara, eu não sei pra onde a gente vai. Onde você quer ir? Vamos lá. Os assuntos que surgiram na minha cabeça. Você vai escolher. BBB. Ok? Eu não sei... Eu sei pouquíssimo de BBB. Mas o único episódio dessa temporada que eu vi foi da caroça ainda. Foi a única coisa que eu vi. Eu não vi mais nada. Se o filme entrou desse dia... Não, só que eu falei, isso aqui é um acontecimento. Essa mulher vai ser linchada na rua. As pessoas vão invadir o Projac. Eu fiquei imaginando que ia acontecer alguma coisa muito doida. Porque eu tava sabendo o que tava acontecendo e eu não tava nem aí. Não é nem que eu não goste. É porque eu realmente não tava vendo. É só isso. E eu fui ver. BBB ou Instagram. Eu vi uma vez você reclamando no Instagram. Escolha esses dois assuntos, hein? Ou você pode falar os dois também. Eu vi você reclamando das pessoas sem noção falando com você no Instagram. Qual é a gente que não fala? Que bom, né? Porque depois daqueles que chega pra lá que tomou eu acho que funcionou. A galera deu uma baixada de bola. Porque assim, você posta as suas fotos, você posta os seus vídeos, você tá sempre aí impecável com a sua cutis maravilhosa. As pessoas de vez em quando perdem um pouco a noção, né? Eu imagino. Comigo perdem. Comigo de vez em quando eu vejo mais pessoas falar e eu fico gente, pera. Não, não manda essa foto. Para, para com isso. Eu fico meio... Você é menino ou menina? É sempre menino. Menina não vem... Não. Eu sempre chamo muito menino. Menino vem forte em cima de mim. Menina é... Difícil. Triste. Triste, tá? Não tem nada contra meninos. De vez em quando é até bacana. Mas menina é mais o meu público alto. Mas aqui, qual desses dois assuntos você quer falar? BBB ou dessa questão? Que eu queria... Eu fiquei muito curioso. Eu fiquei de fifi. Eu fiquei acompanhando nos stories. É tipo uma novelinha. Os stories para você de vez em quando vira uma novelinha da vida das pessoas. Mas escolha aí. Qual desses assuntos você quer falar? Vamos falar da relação com o Instagram porque eu acho importante, né? Tá. ponto A. A questão por que diminuiu? Eu passei um tempo sem postar. Tava postando só coisa de trabalho com uma foto com a caneca na mão. Bebendo café. Umas coisas assim. Justamente para dar uma parada porque às vezes você simplesmente não está com um saco para lidar com algumas coisas. E essa daí eu falei na época porque eu fiquei mal. Fiquei mal mesmo com as coisas que falaram para mim. E é muito complicado. Sei lá, você poste uma foto de biquíni e a pessoa acha que vou falar como um amigo falou para mim. Os caras têm que achar que você postar uma foto de biquíni é um convite, sabe? Para falarem algumas coisas para você. Então, eu nem tinha pensado por esse lado mas é mesmo isso, sabe? É eu estar postando alguma coisa e a pessoa se sentindo o direito de falar. então, tipo, estava surgindo uns comentários muito nada a ver vou contar aqui o principal que me chateou no dia que foi um cara do nada naqueles eu nem sei nem quem é então apareci naquelas solicitações lá eu nem respondi só fiz excluir perguntando se ele eu nunca tinha ouvido esse termo se ele podia ser meu Mona Slayer então Mona Slayer pesquisar eu não sei o que é é tipo ele me bancar tipo me bancar ah tá é o Sugar Dead de outro nome é o Sugar Dead mas eu acho que Slayer é mais pesado bem mais pesado é tipo ele me bota Sugar Dead eu acho que ainda tem aquela sensação de que o cara é o pai ele tá no controle ele banca você porque ele vai pegar em troca algumas coisas ok o Slayer é outra parada eu que mando eu que mando nele eu que digo como ele vai gastar caraca que absurdo cara você não denunciou esse cara tu não o que você sentiu na hora você sentiu raiva medo foda-se depois veio eu achei eu vou confessar pra você que eu ri porra é isso porque eu passei um tempo tentando assimilar como é que o ser humano vem falar isso só que depois com a soma das outras coisas que eu tava vendo isso foi me deixando mal entendeu eu fui assim foi caindo a ficha na primeira hora eu mandei pra uma amiga minha eu rindo meu Deus do céu olha aqui o que eu tenho que lidar na minha vida olha isso aqui que coisa bizarra essa foi uma das coisas mais bizarras assim aí eu até pedi uma explicação você já ouviu esse termo? a gente tirou onda riu e tal aí depois eu aí foi quando eu falei na internet começou a me fazer mal foi descendo foi descendo foi fazendo cada vez mais mal por exemplo se só ele tivesse falado eu ia achar engraçado ia achar ai que babaca que coisa aleatória só que isso foi somando com a série de outras coisas uma série do que outras pessoas estavam falando então tem uma diferença muito grande da pessoa entrar lá e elogiar você e ai depende de como a pessoa elogia as vezes muito do meu público lá eles elogiam de uma forma respeitadora assim mas ai também começou a vir muita gente desconhecida falando algumas coisas que poderiam na soma né era pejorativo sim claro e ai pessoal foi me fazendo mal foi me sentindo objetificada de fato assim fiquei com vontade de apagar as fotos ai depois eu pensei não vou apagar porque eu ainda vou ter que apagar as fotos que eu queria publicar sabe vamos vamos nisso ai só pra ficar bem claro porque que você quis publicar as fotos porque eu quis é não eu sei que é uma pergunta banal eu sei que é uma pergunta banal é uma pergunta óbvia mas eu acho que seria legal ouvir só isso porque que você quis publicar aquelas fotos porque eu tava na praia fazia as fotos muito toda garota garota que vai a praia tava de biquíni ai gostei das fotos eu odeio editar fotos então se eu tivesse que ter ficado editando pra postar foto eu não ia postar como era uma coisa muito simples eu gostei dessa foto né essa foto tá horrível não não vou publicar isso aqui tá bonito eu quero publicar eu publiquei então eu queria publicar aqui estamos no verão estava na praia bateram a foto minha eu curti achei legal tá lá me veio uma dúvida bem grande agora tem praia ai? eu moro em natal ah natal nossa perdão mas perdão muito eu não sei porque não pera ai não tem papai nael é praia não tudo bem em algum momento eu não sei porque em algum momento em alguma conversa nossa você tava no centro-oeste você tava em sei lá mato grosso não tava em confunir eu não sei porque que me veio mato grosso na cabeça claro que natal tem praia tem papai noel tem outras coisas tem trenor tem o que que tem de bom de natal o que que você gosta de natal eu sou do interior do interior do interior chamado moça euro e vim pra natal porque primeiro eu gosto muito da cidade por oportunidade de trabalho mesmo pra trabalhar com marketing lá na minha cidade não tinha muito apesar de que minha cidade é grande tem 300 mil habitantes interior 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 maiorzinho no meu estado e ai aqui tem de bom o que aqui se comparar eu acho que com centro-oeste é o cidadão do interior do centro-oeste entendi mas pra termos pra quem vinha de Mossoró aqui tem muita coisa então tem as praias eu não vou muito a praia como dá pra ver né aqui na terra ah é ó caramba eu tô me fundindo com a cortina quase então eu entendo como é entendeu eu tenho que dar contraste na câmera pra eu ter alguma cor diferente da minha branca então eu sei como é e é vim assim em busca de realmente de trabalho mas eu gosto muito da 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 variedade de coisas pra fazer que por exemplo eu não tinha na minha cidade né e aí acabei me envolvendo assim também com algumas coisas nesse sentido de estatais culturais que eu prefiro aqui do que por exemplo na minha cidade e eu tô pensando na verdade coisas que eu gosto de fazer aqui porque eu acho que é o que meio que toda cidade tem aqui em Natal tem um grande problema que assim como Mossoró e todas as cidades do Nordeste mas eu acho que Rio Grande do Norte do Paraíba talvez Ceará é mais forte o forró então tem muita faixa de forró tem casa de show dedicada a forró o turista vem pra cá vai pra uma boate aqui chamada Rastapé que é só forró é banda de forró e é cultural então eu já fui pra várias festas eu sei cantar as músicas hoje eu trabalho com um cliente que ele meio que me exige um pouco até saber culturalmente disso eu tenho que sair um pouco da minha bolha ver que a música que tá bombando atualmente é tapão na raba do saia rodada sabe assim eu tenho que conhecer isso profundo é eu tenho que saber barões da pisadinha e aviões de forró e também conheço barões da onde? desculpa por favor por favor Felipe Felipe Calmodi que está aqui no chat pesquisa pra gente uma música aí do barões da pisadinha e bota pra gente aqui barões da pisadinha tu sabe deixa eu ver aqui porque agora eu esqueci é barão não barões da pisadinha tá forte aí não é possível eu não sei já faz um tempo que eu peraí que eu vou botar aqui é melhor que eu cantar não pode cantar também que aqui é um momento ótimo pessoa que tá ouvindo já que a gente deu essa pausa dá uma respirada que a gente tá indo embora aí ó o Hugo que está no chat você que tá ouvindo você não tá no chat por que que você não tá no chat você deveria estar aqui na live que na live foi feita dia 22 do 3 fala pra mim manda pra mim tô botando aqui ó pra escutar tá escutando vamos ver não não tô ouvindo vocês tão ouvindo galera tá não manda manda pra gente manda pra gente o link que a gente bota aqui depois não tem problema não não tô ouvindo nada o pessoal tá ouvindo não tô ouvindo mas manda manda nada tô ouvindo nada nada tipo nada tá ouvindo nada nada ah calma quando você fala tô ouvindo ah é isso é porque o discord se você não tiver falando ele não capta o seu microfone ah entendi mas enfim é aquela música eu já te superei certeza eu superei acho que eu já ouvi isso mas não manda mensagem outra vez se não recairei essa música aí nunca escutou essa música não devo ter ouvido devo ter ouvido é porque eu ouço a mesma banda há dois anos seguido entendeu que é 5x5 eu fico ouvindo 5x5 e looping e de vez em quando vem um Ben Kaplan que é um cara que eu ouvi quando tava muito doido de uma droga aí que enfim não é droga não é droga e outras coisas é não é droga não é dizer enfim era um desenho eu comi um sticker eu comi um emoticon foi isso que eu fiz é entendeu entendeu um emoticon como é que essas coisas é esse como é que essas coisas tem tem cultura né é porque eles são culturais assim você meio que precisa estar inserido nas bolhas é eu acho que já foi mais forte a cultura da rei mas é é uma das culturas fortes assim porque é uma cultura que pega uma galera mais nova aham e pega uma galera da playboyzada assim então é um ambiente que hoje eu não tô muito serida então tô meio por fora mas que ele existe ele existe eu acho que o que tá mais mais em alta aqui do que a rave é aquele mais pesado é o house ah house é gostoso é tanto em em boates assim né eu já fui a alguns lugares que tem é quanto em embalada em a festa assim sabe sei lá uma rave x mas você vai ver lá mais é DJ de house do que agora eu esqueci relaxa porque o batidão não é o que que você gosta então de música o que que você gosta o que que você gosta de música que você gosta olha eu assim pronto eu já saí muito na vida assim já eu fui pra muita festa e eu vou pra festa desde muito nova porque lá no interior é meu tio eu tinha um tio um pedaço da minha família trabalhava com isso então minha família ia pra festa eu ia junto com eles então tava lá sei lá você o Luba tava lá eu segurutiã segurutiã sabe nas festas tava lá em nem lembro era muito forte a xé então fui muito festa de axé sabe assim quem imagina antes de andar a xé mas eu tenho esse passado incrível mas todo mundo teve ali aquele segurutiã o boquinha da garrafa teve ali uma época que todo mundo dançava toda criança dançava isso sim e depois fui pra muito festa de forró na adolescência que era que meus amigos iriam ir e aí era o que eu tinha pra ir então eu cedia eu fui uma adolescente roqueira mas coitada né como eu ia manter roqueira aqui usava os bermudão algibeira essas coisas tudo coitada não tinha como aí depois passei passei aí pras festas forrós pagoda da vida as coisas que tinha pra ir pagoda era muito forte e aí já fui pra muita festa muito show hoje em dia realmente eu procuro ir pra o que eu escuto mais quando eu quero dançar aí eu vou pra alguma balada que tem de funk não gostando de brega funk mas aí tem umas baladinhas de funk que aqui é muito forte sabe aquelas dj que vai lá e fica dançando muito forte aqui e tem muita festa de lgbtq nesse sentido então às vezes junto a uma amiga outra vai pra uma festa assim tudo certo e é festa de banda mais de rock eu tô sentindo senti mais falta assim antes da pandemia porque faz tempo que não tem assim um lugar com tema de rock mesmo assim porque antigamente eu lembro que eu ia aqui pra umas festas que era só metal sabe era tipo os tributos pelo menos se não fosse uma banda de metal era pelo menos um tributo a metálica e Iron Maiden enfim mas hoje em dia tá mais difícil aí normal né estamos vivendo estamos vivendo um momento único também né é meio complicado deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu não vou ter uma possibilidade tão rápida de fazer essa pergunta pra alguém que tenha tanta sapiência e poder sobre essa resposta que é como que é o Natal em Natal tem alguma coisa especial cara tem umas tem umas festas espalhadas pela cidade eles botam os polos aí aqui tem a famosa a árvore lá eles botam um negócio de patinação as vezes a árvore tipo a árvore a grande árvore ó é uma árvore que você vê de vários pontos da cidade uma árvore alta que ela fica piscando com aquelas luzinhas não é nada não é nada muito incomum não é uma árvore que bom e aí bota os negócios lá mas tem umas festas espalhadas pela cidade um mês inteiro de graça e aí fui pra duas festas dessa na minha vida porque geralmente é o que é popular então eles trazem ou sertanejo ou forró nesses polos as vezes as vezes tem um polo específico que eles trazem umas coisas mais cultes assim então aí rola um sei lá uns artistas de nome mas aqueles artistas mais é Alceu Valença Roberto Assar umas coisas mais né que não é tão popular assim que juntam a galera mas não é zoação vamos beber cachaça não sei o que e realmente chamado de polos porque é sensacional se for se esses lugares forem chamados de polos nossa seria maravilhoso é mesmo ah isso é bom demais os polos de natal o polo o polo de miração o polo do maravilhoso isso é maravilhoso isso é maravilhoso vamos fazer o seguinte vou encabeçar aqui o finalzinho mas antes eu quero que você fale por gentileza se você quiser é claro né as redes aí onde você pode ser encontrada e depois eu vou te fazer uma pergunta tá beleza gente me encontrem lá no instagram carlinha menezes com k menezes com k e é isso por enquanto só lá se vocês quiserem vocês me pedem um link do grupo frelly que lá a gente fala muito de cinema e tv e de bbb então só entre se você tiver estômago pra falar de bbb porque a gente sei lá eram umas 60 pessoas diminuíram pra 40 porque ninguém aguentava ter esses 20 coitados e não via o bbb a gente falando bbb mas a gente fala de bbb fala de oscar fala de snider cut né proibir de spoiler spoiler só no áudio ótimo então eu vou te fazer a pergunta no final desse momento do podcast porque depois vai ter mais só que o galera que tá ouvindo não vai saber porque vai ser exclusivo pro pessoal que tá na live então eu tava dizendo que eu tava dizendo antes que esse episódio foi gravado dia 22 do 3 aí você vai falar nossa mas eu tô ouvindo em julho é porque tem bastante frente eu não sei quando vai sair mas me diz aí também quando você ouvir você me fala é carlinha uma frase tem uma frase que você gosta muito uma frase que você pensa demais que você vira e fica levando com você uma frase que você daria pra você há algum tempo atrás uma frase que você daria de presente pra alguém ou uma ideia que você acredita muito uma mensagem boa pra pessoa ouvir e fechar com essa frase você tem alguma que você gostaria de dizer? eu tenho uma frase que tá colada aqui na minha parede mas ela tá pequenininha porque foi tão discote da sóf que eu gosto dela mas eu tô preguiça levantar pra ir ver que eu não sei decorar que eu tô louca mas é é é sobre oportunidade só que tem uma coisa que eu gosto mais enquanto você tava falando eu ia falar ela mas acabei lembrando de outra como a gente falou muito de startup esse tipo de coisa tem um um conceito né desses de startup que eu acabei não falando mas que eu gosto muito que é se você tiver que errar erre rápido então esse é um conceito da startup que eu levo pra vida tipo você quer fazer o que da vida sei lá você quer fazer um curso ah eu quero fazer educação física ai mas e se eu não gostar ai isso ai aquilo não faça se você não gostar que ponto você decidiu que não gosta mude e faça outra coisa agora pronto aí você gosta de que? nutrição beleza então agora eu vou fazer nutrição beleza mas aí agora que eu terminei nutrição eu não sei qual após que eu quero fazer eu tenho que escolher a após certa não escolha a após se você não gostar você para e faz outra sabe assim vai nossa muito boa escolha um eu agora vou começar a fazer um curso de programação aham recebi muito muitas pessoas dizendo que eu não tinha um perfil porque eu sou mais criativa digamos assim né e aí as pessoas gostam de escrever e tudo mais as pessoas falaram só que tem um lado meu que é muito metódico hum e eu comecei a fazer sozinha programação um curso sei lá da Alura comecei a fazer e achei que dava certo e aí apareceu uma oportunidade aqui na Universidade Federal de um curso que você não precisa pagar você não precisa fazer seleção simplesmente estão abrindo vagas aí o governo federal abrir as vagas em parceria com o IMD que é o instituto daqui e aí eu me inscrevi lá tinha desenvolvedor web desenvolvedor de aplicativo eu escolhi desenvolvedor web então às vezes né é complicado a gente precisa se dar um tempo por causa da ansiedade às vezes né quando a gente acumula muitas coisas então tudo bem também se dar um tempo mas se você tem vontade de fazer algo não deixe de fazer por medo entendeu tudo bem se dar um tempo mas o fato de você pensar não inconsequentemente né você pensou sobre aquilo você acha que vai ter jeito você sei lá tem dinheiro tem condições né no caso do curso tem um ímpeto também não fazer de maneira eu não estou falando de imprudência eu estou falando de você se organizar para fazer algo não ficar pensando e se e se né se você quer fazer aquilo se movimenta para fazer aquilo porque se não for aquilo o que a vida te reserva você vai saber você não vai ficar pensando em si você vai errar rápido sim e assim vai caramba maravilhoso então pessoal do podcast beijinhos e até a próxima e para quem ficou até o finalzinho um beijinho na sua banda esquerda do bumbum tchau 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 Legenda Adriana Zanotto